Olá galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos aqui no Adopt Me do Roblox porque eu vou tentar, galera, abrir este ovo mítico aqui, beleza? E eu quero saber qual vai ser o meu primeiro pet mítico que eu não vou ganhar de ninguém. O Felipinho me deu um, né, duplicado que você tem, não foi isso? Sim, eu dei um duplicado que o Dino deu dois pets. Daí ele... Dino? Quem é Dino? Ah, no Roblox a gente está aparecendo nessa live. É um inscrito. Sim, é um inscrito. Daí ele me deu dois pets, eles são míticos. Daí eu te dei um pet, ele me deu um pet repetido e falou pra eu dar pra você. Eu dei. Mas aí eu abri um ovo, veio um pet repetido também, do que ele deu. Daí eu dei um outro pet mítico pra você. Daí esse é um ovo que você vai abrir. Isso mesmo. Então tá bom. Então o primeiro pet que eu vou ganhar mesmo de ovo, eu quero ver se vocês conseguem adivinhar qual vai ser o pet. E aí? Qual é o pet mítico que vai abrir nesse ovo? Desafio. Até o final desse vídeo, quero saber se vocês vão adivinhar qual é o pet que vai nascer aqui, então nesse vídeo vamos fazer um gameplay, cuidando desse ovo aí, e vamos ver o que vai abrir. Mas vocês estão vendo lá que o lugar lá em cima? Certo, o que é? BUM! Aí. Beleza. Todo mundo deixa o like, se inscreve no canal agora aí e ativa o sininho. Trippin, vamos lá. O que vai vir? Essa, ó. O soltem pão e morreu. E morreu sim. Bom, vamos lá. Vou começar a cuidar do meu ovo aqui, vamos ver se depois eu consigo até o final do vídeo abrir esse ovo e vamos ver qual pet vai ser. Deixa eu largar. Ai, eu saí da casa sem querer. Caraca. Papai, foi engraçado, sabe por quê? Por quê? Você atravessou o chão assim, ó. Foi sem querer, cara. Tá, eu larguei o pet. Eu posso dar uma comida pra ele que eu tenho aqui, certo? Ó, vem aqui em comida, vou dar um sanduíche. Será que vai querer o sanduíche? Pra eu chegar a você logo, eu vou em ir lá. Pronto. Beleza, ó. Quanto é que eu faço aqui? Cheguei. Ai, Felipinho, você atrapalhou eu aqui, cara? Pera aí, ó. Eu tenho que alimentar ele, pera aí. Tem que alimentar. Ah, eu quero falar uma coisa. Pera aí, tá comendo ou não? Ou ele não gostou? Ele tá comendo. Ah, olha! Eu acho que ele vai evoluir, hein? Hã? Acho que ele vai evoluir. Será que ele vai evoluir agora? Tão rápido assim? Tá, e se eu levar ele, o que eu faço aqui? Vamos dar um... Um banhinho, vai. Vamos dar um banho nele? Sim. Vamos dar um banho nele? Vou dar um banho aqui na minha banheira. Pode ser? Pode ser. Beleza, vou vir aqui. Vou subir na minha casa aqui. Já subi. Ô, louco, é bem, está rápido, hein? Ah, claro. Eu fico com peixe voador. Ah. Eu voei. Tá, eu vou vir aqui no banheiro, beleza. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Cadê a banheira? Cadê? Cadê? Ah, isso aqui, né? Beleza. E vai lá, meu ovo místico. É agora. Será que vai abrir? Galera, comenta agora aí, hein? Qual é o pet que vai vir, galera? Vamos ver. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Na verdade, ele parece um... Aqueles dinossauros que voam. Eu não lembro o nome agora, mas olha que bonitinho que ele é. Ah, eu tenho aquele dinossauro que voa. Beleza. E agora? Drop Pet? Eu largo o pet aqui nisso? É. Vamos ver. Beleza, vamos ver. Vamos ver. Ah, ele vem voando atrás de mim, Filipinho. Olha que topzinha da galáxia, ó. Galera, então, o meu primeiro pet foi esse daqui. É o Wyvern. Ah, eu tinha uma ideia. Eu vou te mostrar qual foi o primeiro pet que eu consegui. E ovo. Ah, é verdade. Peraí, cadê você? Ah, você tá aqui, tá aqui. Beleza. Ó, o Filipinho agora vai mostrar o primeiro pet que eu ganhei no ovo abrindo ovo, hein? Vamos ver. Você tem ganhado inscrito, vamos ver. Dragão de três cabeças. Então, este foi o primeiro pet que você ganhou. O dragão de três cabeças. Foi o ovo. Foi o ovo. Foi o ovo. Peraí, o que que o meu pet tá fazendo? Ele tá dormindo? Ele tá dormindo, tá com a asa assim, ó. A asa dele vai pra cima. E se eu andar, aí ele acorda e ele vem atrás de mim, vamos ver. É. Ah, aí é top, hein? Eu sou. Beleza. Bom, eu tenho mais ovo aqui, hein, Filipinho. Vamos ver. Sério? Deixa eu vir aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, não. Aqui. Beleza, vamos lá. Ó, eu tenho mais esse ovo aqui. Equipar. Beleza, eu vou equipar o ovo agora, galera. Será que eu consigo abrir o segundo ovo aqui, Filipinho, nesse vídeo? Deixa nos comentários aí. Qual vai ser o meu segundo pet aberto em ovo, galera? Pet mítico. Todo mundo deixou o like e se inscreve no canal. Vamos começar a cuidar do ovo agora, hein? Vai na minha casa, porque na minha casa tem tudo com pet. Tudo com pet? Então tá, vamos lá. Cadê? Me leva até a sua casa, então. Vamos lá. Bora, bora, bora. Vem aqui na minha cozinha. Eu vou na sua cozinha? Peraí, sua cozinha tá onde? Ah, tá pra cá. Agora sobe as escadas. Vão subir as escadas. É a área de pets. A área de pets. Você construiu uma área de pets na sua casa, vamos ver. Ó, ele quer tomar banho, hein? Ah, o meu também. Não, peraí. Por que que eu tô comendo? O seu ovo não estava perto de você pra tomar banho. Você foi tomar banho. Entendi. Beleza, vamos lá. O que é que você saiu com água? Um brilho azul, né? Ó, beleza. Já deu aquela evoluída. Beleza, vamos ver quanto que eu tenho que trabalhar agora pra que meu ovo quebre e nasça o segundo pet místico aqui. Ó, eu acho que são cinco ou seis missões que ele já... Nossa, tudo isso? Meu Deus, cara, vamos ver. Vamos esperar, então. E agora eu vou vir aqui pra escola, meu ovo vai estudar. Meu Deus. Ovo estudar é uma boa, hein? Vamos lá. Aula de quê? Só não pode ser matemática, hein? Pode sim. O louco, cara. Beleza, vou sentar aqui na cadeirinha aqui, ó. Aí, tá estudando aí, ó. Matemática é chato? Cadê a sala de aula? Não, matemática é muito importante, na verdade. Ó. Mas você não sabe de lá falar matemática, né? Não me desuncia, não. Ele tá estudando, tá tendo aula de informática. Ué, mas peraí. É. Enquanto eu tô estudando informática, você tá ali, ó. Eu vou estudar nada. Ó, ó. De costas pro computador. Ah, pronto. Era só o que me faltava. Eu só queria sentar do seu lado. Ah, cara. Fala sério, né, Felipim? Vamos ver. Vai, vai. Evolui, 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 evolui. E vou deixar os computadores ligados aqui, ó. Todos. Só pra gastar energia aqui, cara. É isso aí. Vai, liga tudo aí. Vai. Liga os computadores aí. Ah, que legal o computador também, né? Tipo, uma tela azul. Tudo com erro. É. Que beleza, hein? Tudo tá com erro, ó. Meu pet, pronto. Meu pet, eu vou estudar. Tá, agora eu vou sair daqui daqui. O que que tá acontecendo aqui? Saiu meu, meu. Aqui, peraí. Tá acontecendo aqui. É onde a galera mais entra? Pra treinar, pra aprender, né? Pra ensinar o pet, alguns comandos, não é? Comandos, não é? Ah, os truques. Os truques. Alguém tem a Phoenix. Olha aqui, Felipinho. Meu Deus! Eu vou te abrir. Tira o print. Tira o print, porque esse pet, galera, é muito bonito aqui do Adopt, time do Roblox, galera. Olha que massa. Opa, a gente viu, a gente viu o céu aqui. Olha, essa feliz. Cadê o dono? O que que é o dono? Ah, essa Arolina aqui? Arolina é a dona, então? Opa! Meu pet também quer agampar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o atalho. Vamos pegar o atalho. Vamos pegar o atalho. Ah, não, cara. Pera aí. Pra cá, pra cá, pra cá. Beleza. Vamos pegar o atalho aqui. Vou nadando, hein? Vou ter que cortar caminho. Ih, cai no rio. Beleza. Vai, passa, passa, passa. Beleza. Pra cá. Opa! Olha a outra Fênix ali. Uh! A Fênix tava perto de mim. Daí, Fênix sumiu aqui. Eu fui lá pra frente. Olha a Fênix. Olha a Fênix linda. Olha lá. Vou entrar aqui no acampamento do Felipinho. Vamos ver. Beleza. Vamos esperar. Qual será que o pet vai nascer do Felipinho? O que é isso? Que pet é esse? É o que? É o bicho preguiça, cara. É o preguiça. Cadê? Quem que é? Não, não é o bicho preguiça. Eu não sei que bicho que é. É esse bicho aqui. Ah, ele é lindo, cara. É esse aqui? Sim. Que topzinha. Ah, cara, olha. É muito bonito esse seu pet, Felipinho. O meu falta só um pouquinho. Eu vou colocar pra dormir, tá vendo? Olha lá, o meu ovo vai dormir agora. Será que ele vai abrir agora, Felipinho? Você gostou do seu pet? Sim. Ah, muito bonito. É assim, olha lá, é diferente. Agora você pegou outro ovo, meu Deus. Sim, eu tenho. Esse é o último. É o seu último ovo? Sim. Ó, agora eu vou... Será que agora vai evoluir, galera? Ele vai, ele vai. Ele vai. Ai, meu Deus, vamos ver. Tom. Ai, mesmo. Ai, mesmo. Toca aqui. Ah, pega ele na mão. Que legal, cara. Eu vou pegar ele, vamos ver. Enfim. Ai, meu Deus, tem que vir então aqui. Ele tá atravessando o seu corpo, né? É, ele tá atravessando a minha capa, na verdade. Ó, que bonitinho, galera. Ah, não, não, não. Fala a verdade, bora. Eu vou até sentar. Tem como eu sentar aqui. É muito bonitinho. Aí, eu sent... Olha isso aqui. Eu sentado com ele no colo, Felipinho. Ah, é? Vou passar o marshmallow. O quê? Vou passar o marshmallow, hein? Beleza, hein, galera. Vamos para o hospital? O quê? Ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá para o hospital, Felipinho. Mas, beleza. Enquanto eu vou lá para o hospital, todo mundo deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E aí, você acertou qual foi o meu primeiro e o meu segundo pet nascidos do ovo? Comenta aí. E o seu pet mítico do Adopt Me do Roblox? Qual foi o seu primeiro pet? Conta pra gente aí nos comentários qual foi, porque a gente quer saber, tá bom? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay, abrindo aí os olhos. Eu estou acessando outro marshmallow que o último... Torrou. Torrou. Tchau, galera. Valeu. Tchau, meu Deus, meu marshmallow está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Olha isso. Socorro. Ah. Tá pegando fogo, bicho, bicho, bicho.